Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos. Você que ainda não se inscreveu no canal, te convido a se inscrever, dar o seu like e nesse vídeo eu vou falar sobre Garabandal, as revelações, as aparições, as criancinhas que estão aí na internet bombando e muitas pessoas chegam a me perguntar, e aí Daniel, o que é que você acha? Gente, primeiro, antes de eu falar aqui o que eu tenho para falar, primeira coisa que nós precisamos entender, no Conselho Vaticano II, a norma repetida diz que quem julga da autenticidade dos dons extraordinários é a autoridade da igreja, a quem Cristo confiou o carisma da verdade, você vê isso na Dei Verbum, por exemplo, e também na Lumen Gentium vai falar sobre os dons extraordinários não devem ser temerariamente pedidos, nem deles devem presunçosamente ser esperados frutos de obras apostólicas, o juízo sobre a sua autenticidade e seu ordenado exercício compete aos que governam a igreja, a eles em especial cabe não extinguir o espírito, mas provar todas as coisas e ficar com o que é bom. Quando alguém vem me falar sobre aparições de Nossa Senhora, crianças ou seja lá, quem viu Nossa Senhora e teve uma revelação e etc, gente, eu tenho muito cuidado com isso. E até aqui, questão de garabandal, eu não consigo acreditar, eu não consigo acreditar, certo? Mas não estou aqui apedrejando quem acredita, tá? Mas eu quero aqui expor algumas curiosidades do que cheguei a buscar, a pesquisar referente a garabandal, tá certo? E eu conversando com um amigo meu, que eu partilho muito com ele sobre o que eu gravo aqui, sobre assuntos da igreja e ele me enviou algumas fontes dele referente a garabandal. Uma coisa que a gente tem que entender, meus irmãos, é que esses assuntos de fim dos tempos, de meteoro, de não sei o que, isso chama muita atenção e isso é muito vendável. Então muitas pessoas elas, elas se posicionam de forma temerária referente a isso, porque realmente isso chama atenção, as pessoas buscam demais ler sobre isso, ver vídeos sobre isso, então isso é muito vendável, entendeu? E você pode prestar atenção que nesses lugares onde existem supostas aparições, se torna lugar de peregrinação, querendo ou não, isso gera renda pro lugar e por aí vai. Tem a questão da vaidade das pessoas e etc. Então eu tenho muito cuidado, certo? Quando alguém me pergunta sobre eu acreditar na aparição X, revelação Y e etc e tal, eu tenho muito cuidado sobre isso, porque eu sei que muitas seitas nasceram de supostas revelações. Você vê os mormons, você vê aí, né, o espiritismo, pessoas que diziam que viu alguém, que escutou alguém e daí nasce seitas e é por isso que eu, por prudência, eu prefiro analisar os posicionamentos oficiais do magistério da igreja, enquanto isso eu fico muito na dúvida, né? Então já coloquei aqui de forma bem clara o que a Dei Vermo diz, a Lumen Gentil diz, é referente a analisar esse tipo de situação. Mas vamos aqui para algumas curiosidades, né, que esse meu amigo me enviou, a gente partilhou sobre isso, fizemos um pequeno estudo sobre isso, que essas tais aparições, elas ocorreram em um número extraordinariamente elevado, né? Isso já é algo estranho, até porque, meus irmãos, para que a igreja possa dar uma definição com mais propriedade, precisa as aparições cessar. Então, quando você vê que demora demais, já é algo que a gente deve ter bastante cuidado. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas já tomam como verdade algo que a igreja não se pronunciou de forma oficial e pode acontecer depois um erro, né, nessas ditas revelações e etc. E aí? Aí como é que a igreja ia ficar se ela já reconhecesse? Então, quando é a aparição demais, a gente já deve ter cuidado por isso daí, né? Tem que ter muito cuidado. Os bispos locais, gente, logo quando começou as análises e tudo referente a Garabandal, eles negaram que ali existia algo de sobrenatural, certo? Eles negaram isso. E teve toda uma análise de peritos e etc. E eles negaram. Eles negaram, certo? Que isso fique bem claro. Conchita, em junho de 1963, anunciou, não por efeito de revelação de Nossa Senhora, mas sim em virtude, vou botar aqui entre aspas, de locuções interiores que após João XXIII haveria apenas três papas e a seguir ocorreria o fim dos tempos, que não seria o fim do mundo. Isso aqui é muito estranho, né? Como é que entende isso daqui? Quem é que tem autoridade para analisar isso daqui? Sou eu e você? Para ter a justa interpretação disso, né? Então, temos que ter cuidado. Qual é o procedimento da Igreja Católica, na Igreja Católica, para que se interprete isso daqui? Quantos papas teve depois de João XXIII? Aqui a gente já começa a se assustar um pouquinho. Opa, eu tenho que prestar atenção nisso daí. Quantos papas teve depois de São João XXIII, né? Então, ela, em 1963, anunciou, por uma dita locução anterior, que haveria apenas três papas e a seguir ocorreria o fim dos tempos, que não seria o fim do mundo. Como é que analisa isso daqui? Você que acredita em Garabandau, vai, comenta aí, né? Comenta aí qual é as suas fontes para provar isso, né? Para interpretar essas ditas revelações. Outra coisa, a carta de Padre Pio, né? Que disseram que tinha uma carta de Padre Pio apoiando, né? Dando força a essas ditas revelações. Mas, gente, a carta de Padre Pio é suposta, supostamente carta de Padre Pio, né? Dizem que foi carta de Padre Pio. De onde tiraram que esta carta, de fato, foi de Padre Pio? Qual é a fonte segura para se argumentar isso? Porque tem algo curioso, que a doutora Lídia Fogarolo, o nome dela, renomada grafóloga, né? Italiana, especialista em manuscritos, ela disse, né? Que a caligrafia, quando ela recebeu, né? Esta carta, enviaram para ela fazer sua análise, ela disse que não era de Padre Pio. Não era de Padre Pio. E isso, muitas pessoas não colocam quando elas vão se posicionar referente a Garabandal. Também, aqueles que criticam e recusam Garabandal, chegam a dizer que as crianças, para impressionar os turistas, elas fingiam um transe. Ah, mas é porque era criança, Daniel, e tal, e tal, e tal. Mas, gente, isso é sério. Isso é sério. Nós temos que ter cuidado com isso. E a suposta Maria, né? Maria, que ela via, tinha essas ditas revelações, teria prometido à Conchita os novos olhos para o cego, né? Chamado de Oilomangino, o nome dele. Olha só. E isso não aconteceu. O cara morreu e isso não aconteceu. E agora, diante de tudo isso daqui, eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo, os links que eu também pesquisei, certo? Referente ao posicionamento crítico sobre Garabandal, e você pode fazer a sua análise, né? Olha aí os links na descrição desse vídeo. Então, quem chegou a me perguntar esses dias referente a Garabandal, eu particularmente não acredito. Por esses motivos que mencionei aqui, estou analisando algumas outras argumentações, depois eu posso gravar sobre Garabandal. Se você que está aí, né, me assistindo, e disseram, ah, mas eu tenho umas coisas para me mostrar o Daniel, comenta aí, certo? Você pode comentar aqui nesse vídeo, tá certo? E eu vou analisar aí também os seus posicionamentos. E tente, quando você for me enviar essas coisas, tente refutar aquilo que eu apresentei aqui, que eu pontuei aqui, sobre a questão do cego, sobre a questão da carta de Padre Pio, né? Sobre tudo isso que eu apresentei aqui, certo? Sobre a grafóloga, né, que eu apresentei aqui para vocês, que eu vou deixar aqui o link, sobre a questão do número dos papas. E, gente, quem critica Garabandal diz que ele sempre dá um jeitinho para poder argumentar a favor, teve esse erro aqui e tal, mas não, é porque isso aqui significa isso e isso e tal. Então, assim, temos que ter cuidado, tá bom? Então, o que eu coloquei aqui nesse vídeo, você que acredita em Garabandal e que estuda Garabandal e aceita, né, envia para mim refutando cada ponto que eu mencionei aqui, que eu vou estudar suas argumentações, eu me abro a analisar suas argumentações e a gente pode aprender muito juntos, né? Amém? Então, que fique toda esta argumentação aqui, aí no meu canal, para os meus seguidores. E convido vocês, se gostou do vídeo, dá o seu like, compartilha e vamos juntos estudar. E cuidado quando se tratar de revelações, de visões, tome muito cuidado. Eu já vacilei muito com isso, de acreditar rápido, de também proclamar coisas que vinha na minha cabeça e eu achava que era de Deus. Isso acontece muito, né? Então, eu já tive esse tipo de imaturidade e hoje eu busco não ter mais. Eu tenho muito cuidado com isso hoje e nós temos que ter muito cuidado com isso, tá bom? Então, meus irmãos, muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo, certo? Você que pode ajudar o nosso apostolado, apostolado, a nossa missão, a gente distribui cesta básica, medicamentos. Aqui está o Pix no seu vídeo para você contribuir também com a manutenção, né? Do ambiente aqui, dos nossos equipamentos. Para quem não sabe, eu e minha esposa, nós somos missionários, vivemos da missão, evangelizando. Então, você que pode nos ajudar, a gente agradece. Também me siga lá no Instagram, Daniel Silveira Fonteles e se liga no recado que eu tenho para dar no final desse vídeo. Que Deus abençoe e salve Maria. E até a próxima. Olá, meus queridos seguidores aí, né? No YouTube, no Instagram. Galera que segue aí o meu trabalho de evangelização. Eu vou apresentar aqui para vocês o e-book que eu escrevi, o Verdade Inabalável, né? Que é Respondendo aos Ataques Protestantes. Eu vou mostrar aqui para vocês o conteúdo que tem no volume 1. Olha só. Olha só o conteúdo. Você pode pausar a tela aí, né? Pausar o vídeo e dar uma olhada no que tem nesse e-book aqui. O volume 1, certo? Pronto. Agora focou. Certo? Você pode parar e dar uma olhadinha. Tá bom? Esse é o volume 1, certo? Vou pegar aqui o 2. Vou pegar aqui o 2, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês o conteúdo do volume 2. Olha só. Você pode parar o vídeo e dar uma olhadinha, certo? A gente está com um combo, gente, de 30 reais. Esses dois e-books. Tem mais um de 50 perguntas com 50 respostas que dei. Lembrando que isso tudo é enviado apenas por internet. não é o livro físico. Você imprime e você lê depois que você imprimir. Mas você pode ler também no celular se você preferir, certo? Então nós temos aqui, ó. Esse aqui é o volume 2, certo? E ainda tem o terceiro que eu escrevi que é 50 perguntas que me fizeram eu dando 50 respostas. E acompanha várias aulas de cursos que eu tenho. já tem um curso de apologética defendendo a fé e tem outro curso que a gente iniciou já já está na segunda fase. Então você vai levar os três e-books e mais esses dois cursos em vídeo para você que quer estudar a fé católica. Tá bom? Então entre em contato com o número que está aparecendo aí na tela do seu celular certo? E fala para mim Daniel eu quero comprar o combo faça esse estudo para defender a fé católica e também você ajuda a nossa missão. 30 reais tudo os três e-books e os dois cursos. Tá bom? Obrigado a todos compartilha eu peço a vocês uma das formas de ajudar a nossa missão é você compartilhar. Tá bom? Que aí você ajuda a divulgar mais entendeu? E aí você ajuda a minha missão tá bom? Então envia para todos os grupos católicos que você conhece é até uma caridade porque essas pessoas vão ter acesso a esse conteúdo e muita gente está sendo enganada aí pelas seitas porque não faz esse estudo tá bom? Estudos como esses né? Porque tem muitos aí graças a Deus. Então entre em contato 30 reais apenas você ainda ajuda a nossa missão. Obrigado um abraço até já.